Salve pessoal, sextou e hoje a gente traz a série Minis com História, mais uma vez com alusão a um carro que fez bonito e está falado nesse livro aqui. E é uma história de um carro, e essa história envolve, na verdade, toda uma série de fatores que culminaram com o lançamento desse carro para as competições e pelo fato de que até hoje, nós estamos falando de uma prova que completou 100 anos de existência em 2023, até hoje, desde a criação desse evento das 24 horas do Le Mans, apenas este construtor representou os Estados Unidos no topo do pódio. Isso eu estou falando na classificação geral, porque, claro, a gente sabe que a Corvette tem vitórias em diversas categorias, GTE Pro, GTE An, LMGT1, LMGT2. Mas, evidentemente, para o padrão de overall, o winner overall das 24 horas do Le Mans, logicamente que tem um construtor que tem uma história formidável e do qual falaremos agora com um dos seus maiores ícones. Olhem a miniatura que eu trago aqui. Ford GT MK2, exatamente ele, o matador de Ferraris. É através dele que começa a saga de vitórias da Ford nas 24 horas do Le Mans. Esse é o exemplar, é a réplica do carro do Bruce McLaren e do Chris Zaymon, na edição de 1966 das 24 horas do Le Mans. Da polêmica chegada, que dizem ter sido combinada e não foi com o carro número um de Ken Miles e Danny Rumi, que liderou grande parte da corrida e acabaria perdendo por uma questão hierárquica, sabe-se lá porquê, que optou-se por McLaren e Eamon para vencer, em detrimento de Rumi e Miles, que foram dominantes, simplesmente dominantes, ainda mais se tratando do Ken Miles, que foi o homem, o Sidebite, foi quem desenvolveu esse carro praticamente no começo. A história do Ford GT40, pessoal, ela inicia três anos antes da primeira vitória. Ela começa em meados de 63, quando soube-se que Enzo Ferrari e Henry Ford II, o neto do fundador Henry Ford, eles começaram a entabular negociações para a compra da Ferrari pela Ford. A Ford Motor Company, sediada em Detroit e nos Estados Unidos, tinha pretensões de comprar a Ferrari. E aí, o Henry Ford mandou-lhe a Cuca como seu emissário, junto aos advogados da companhia, crente que o velho Enzo ia aceitar a oferta de compra, que tudo iria correr bem, que o comendador venderia a sua parte ou grande parte da companhia dos ativos da Ferrari para a Ford Motor Company. E aí, uma história que é contada, em lembrar suas histórias com alguns detalhes, a bem da verdade parece que o comendador não ficou satisfeito por uma questão de submissão, porque a Ferrari seria impedida por esse contrato de, por exemplo, disputar as 500 milhas em Indianápolis, onde ela tinha tido um carro nos anos 50 com o Roberto Ascari. Então, a Ferrari não tinha a prerrogativa de correr em Indianápolis e se submeteria a um certo teto de despesas previsto pela Ford, ou seja, haveria uma restrição orçamentária muito grande e, logicamente, que a Ferrari não seria a joia da coroa, evidentemente. E aí, isto posto, o comendador leu a minuta do acordo, não concordou com esse acordo, não houve acordo. E, em vista disso, com a recusa do Enzo de vender os seus ativos para a Ford, e ele venderia para a Ferrari em 73, quando a Ferrari venderia para a Fiat, perdão, em 73, quando a Ferrari começou a apresentar uma crise técnica e, inclusive, se refletiu na própria Fórmula 1, onde a Ferrari vinha mal e o carro-chefe era o Campeonato Mundial de Endurance, aí, quando voltaram os emissários e os advogados, já tinha a ordem do Henry Ford. Olha, vamos fazer um carro para acabar com a Ferrari. E aí nasceu a lenda do matador de Ferraris. No começo, o Ford GT40 era um projeto que foi encomendado à Lola Cars. A Lola era cliente da Ford, tinha boas negociações com a marca do Oval de Detroit. O Lola MK6 é um carro do qual o Ford GT40 deriva bastante em conceito. E por que o carro se chama GT40? Já procuraram saber? Porque é 40 polegadas a altura do GT. O metro e dois de altura apenas tinha o Ford GT40. Então, aí, esse carro, que aqui é a sigla MK2, é uma evolução natural de um carro que começa em 64, com uma outra motorização, um esquema feito em slogan na Inglaterra. E, ao final de 64, depois da estreia do carro nas 24 horas do Le Mans, o desenvolvimento é transportado para os Estados Unidos. Quem assume o desenvolvimento do Ford GT40 é a Shelby American, através do Carroll Shelby. Isso foi após uma prova em Nassau, nas Bahamas, onde o Carroll Shelby começou a entabular negociações para assumir o running da Ford como uma equipe de fábrica, afora outras oficinas para as quais esse carro acabaria sendo entregue. Hallman e Moody, por exemplo. E mudou-se toda a estrutura do carro. Não era tão apenas e tão somente um GT com motor Ford e nada mais. Foi transformado em um autêntico, puro sangue de corrida, porque colocaram nele um motor Galaxy da NASCAR e um câmbio ZF sincronizado ao invés do Colote, que foi o primeiro câmbio que acabaria sendo introduzido no Ford GT40. Perdão. No carro de 64, havia dezenas de coisas que acabariam não sendo aproveitadas no projeto de 65. E o projeto de 65 para frente é tocado em todo o seu desenvolvimento pelo Ken Miles. E 66 é o ano da perfeição. Quando as 24 horas de Daytona são disputadas pela primeira vez nesse formato, a Ford fez um, dois e três. Ela ganhou também as 12 horas de Cybring, com o Ken Miles, tendo faturado também em Daytona, ganhou em Cybring. E ele só não faz a triplice-coroa pelo detalhe em 66 que a Ford ordena a vitória de Chris Eamon e Bruce McLaren. E aí o Ken Miles e o Danny Rumi acabaram em segundo lugar. A marca terminou ainda com a terceira posição, se não me engano com o Brooks e o Hutchinson. Salvo o engano foi isso. E aí inicia essa escalada de vitórias do Ford GT em Le Mans, em La Sarte, em 67. É um projeto MK4 ainda mais espetacular, que o carro do Dan Gurney e do AJ Ford é colocado como coelho. E esse carro vence com uma distância recorde à época de 5.232 quilômetros percorridos. E é a prova em que o Dan Gurney inicia o banho de champanhe. Não havia, né? O banho de champanhe espontâneo dos vencedores, etc e tal, ganhou na dupla com o AJ Ford. Em 68, sabe-se que tentou-se uma mudança do regulamento, a Ferrari foi contra, a Ford fez os tais 50 carros para a produção dita em série do GT40, mas esses carros foram usados com base no Mirage M1. Tanto o carro da vitória de Lucian Bianchi e Pedro Rodrigues em 68, quanto o de Jack Ix e Jack Oliver em 69, finalizando a saga do Matador de Ferraris. Foram, assim, quatro vitórias consecutivas do Ford GT40, iniciando com esse carro aqui de 66, de Bruce McLaren e Chris Raymond, passando por AJ Ford e Dan Gurney em 67 e depois a John Weirin de Neurin, a Golf Mirage e também o Ford GT40, ganhando com base no Mirage M1, às 24 horas do Alemã em 68 e 69. Então, gente, é isso. Matador de Ferraris, Ford GT40, lenda absoluta das pistas como atração desta sexta-feira. Na próxima semana, a gente volta com mais Minis com História aqui no canal. Combinado, pessoal? A gente se vê. Um ótimo fim de semana a todas, um ótimo fim de semana a todos. Cuidem-se. Tchau.